na moral eu to elegante na moral, eita carai elegante pô, to elegante, olha isso pô ai cara conseguimos, conseguimos, deixa eu abrir o mapa aqui como é que ta? tem outra cidadezona aqui na direita tem outra cidadezona, eita carai eu tenho que ir para um local, calma onde que pega a barca aqui mano? sobe, sobe sobe meu mano dá o papo vou dar veículo ai ô bikezão mano, essa bike tio agora sim agora é o seguinte mano nós temos que ir para um local, tá ligado? nosso local de trabalho vai demorar um pouco a gente chegar lá, tá ligado? o que a gente vai ter que fazer? essa roupa é muito antiga, essa roupa é antiga cara, eu deixei guardar, tá ligado? pronto, chegamos no nosso trabalho rápido assim? é mano tá bonita aqui hein? vamos dar umas olhadas, vamos dar umas olhadas antes né? né? ó tem mais coisa para cá ó acho que aqui você compra passagem ó tem passagem para quem não sabe ó tá chegando aí agora tem essa cidade padrão e tem a outra aqui, tá ligado? ó para quem sabe esse aqui é o mapa do GTA 4 né? ó certinho desenho pá tem um monte de coisa para lá também ó deixa eu ver aqui nada para cá tem banco aqui, deixa eu acessar o banco aqui o banco aqui ó deixa o like, deixa o like hein tá chegando, deixa o like hein deixa eu ver aqui tô com... o que é isso? mil reais mano? caralho, tô com mil reais aí tá cá transferir câmbio é isso milão, milão, milão tranquilo dá para... dá para viver bem, tá ligado? não, tô rico, tô ficando rico ó milão, mano tá de boa é isso fica na... fica assim né, tá ligado? cada um com seus B.O. agora é o seguinte véi aqui tem uma salinha ó olha a salinha licença aí e aí, tranquilo? tranquilo, tranquilo licença aí mano olha o tamanho que tá esse aeroporto o cara esbarra em mim e fala licença aí véi tá de brincadeira por que que eu tô entrando nessa sala véi? só pode passar aqui de olho né olha, é bonito esse aeroporto hein véi olha isso gráfico de minecraft tá de brincadeira top véi gráfico tá ruim pra vocês aí? tá agachando o que sabe porra quem que eles ali, quem que eles ali, quem que eles ali tá assustando … ó… 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 ah mas o, ele tá doendo o quê? ó… ó… o, ó… 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 úcimaSE boa noite lá boa noite kid Cadê? Cadê o chefe? Cadê o chefe? Tá por aí já? Ele deu uma descida lá embaixo Porque tem um pessoal ali Nos aviões Foi ver o que estava acontecendo Ah, entendi Olha a lojona, mano Caramba, tá muito bonito esse aeroporto Que que é isso, velho Tá top demais, velho Olha isso Tá capita? Não tem nada de errado Rafael Coelho Superchat 2 reais Uma nova cidade Pro Tonhão passar perna na galera Eu nunca fiz isso não, cara Tá dando de doido? Que troço doido, mano Olha que troço doido, velho Tá bonito isso aqui, hein Olha a mulher lá também, mano Olha a mulher de bicicleta Ah, recruta Falei que era polícia, mano Será que é o russo de menina ali, ó De vermelho? Ah, é a véia falando com o russo Lá, lá Para de dar em cima dessas meninas, hein Para de dar em cima dessas meninas Tô de olho em você, hein Tô de olho em você, hein Olha o russo Não, não, não tem nada não Não faço essas coisas não, cara Você acha que eu faço isso, cara? Doido, porra Tô de olho em você, hein Tô de olho em você, hein Aí ele vira de lado Olha lá, apontando lá, apontando lá Aquele cara lá em cima lá Tá vendo? Aquele cara lá em cima lá Ele sabe que eu não faço essas coisas, viu Ele tá montando E eu confio Não faz mesmo não, tá ligado? Ah, mas aquele trouxa Eu não acredito nele não Aquele arrombado Aquele anão Não sei o que, pá Tá ela falando, tá ligado? Tá uma discussão ali, tá ligado? Tá uma discussão do caralho Tem gente trabalhando lá embaixo Alô Esquecendo de mim Tem alguém ali na frente, não tem? Tem, 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 tem Uma idosa aqui, ó Deixa eu conversar com ela Ô, moça Cadê o pessoal? Bom dia Cadê o pessoal? Caralho, esse cara já foi, mano Pariu É isso Então só nós que tá aqui agora, né Ó Ô Ô Pera aí Pera aí Ô Alguém aí Cadê os caras? Cadê os caras? Parece que tão voando aí, que nem os doidos Boa pergunta Olhou pra cabeça no ponteiro Cadê o pessoal? Cadê o pessoal, sabe? Saiu de aeronave segundo o samurai aí, sei lá como é que é o nome dele Magnata Magnata Foi de avião? Já meteu o pé? Foi de L, não, eles foram de L Segundo ele aí Pô, e esse L não volta não? Não tem contato não? Zero contato aí, segundo ele, não, não tem Ele viu, mas ele passou mal aí, desmaiou e não conseguiu ver pra onde eles foram nem nada Mas a única informação que a gente tem que sair do helicóptero Vai dar vontade de um tapão desse crânio seu, velho Vai dar vontade de passar um cortador de grama na sua cabeça Pô, tem que ter um telefone, cara Não tem nada, não tem comunicação zero, amigo Não tem nada, vou chamar esses viz de volta, velho Não encontrou com mais ninguém, não? Não, tava todo mundo aqui, aí eu tive um belazinho e agora não sei Eu tô esperando umas infos aqui, ver se vai, se não vai O corpo tava muito parado Agora quebrou, irmão, tem uns aviões ali, um jato Tem umas bikes lá embaixo Sensação ruim, viu Esqueceram de mim em parte 3 É, nossa, tá vendo aí como é que são os caras? Ficam deixando andar pra trás, pá É... Aí depois, ah, faz isso aí, faz aquilo, pá Aqui não sei o que, minha mãe não sei o que É, mano... Ah, eu já fui até ali na direita ali Só se for do outro lado daquela pista Parece que tem um helicóptero ali, não tem não? Onde? Ó, eu tô ouvindo! Do outro lado ali? Tão ouvindo? Tão ouvindo o barulho aí, velho, tá não? Olha o ar-condicionado aí, cara Vai ar-condicionado Quem sei, quem sei, quem sei Oi galera Falei Tudo bom? Tranquilo, idade O pessoal falou que tinha gente preso aqui Vocês estão presos aqui, galera? Preso? Não, nós tá tentando achar as pessoas aqui Ah, ele viajou, ele tá lá pra Detroit lá Meu Deus do céu, não tem telefone dele não, pá Tipo, dar um toque pra ele, nada, né? Não tenho, não tenho Mas eu consigo pegar o helicóptero dele aqui Será que ele vai falar bravo? Pô, acho que não, se ele conseguir levar nós lá, ué Mas como que é teu nome? É o... Hã? Tô o Severino daqui Aí, é o Severino, ué Ele sabe, ele... Trabalha aí, ué Ué, vamo, vamo com ele, vamo com ele Eu acho que é o Severino Eu não tenho chance com o Severino Eu não tenho chance com o Severino Vamo embora Eu acho que é o Severino Aí, já foi, já foi Eu não sei onde que ele tá, mas foi Eu tô vindo lá em cima Será? Tá lá em cima? Aí, 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 ó É isso Aí Boa, boa Foi pro lugar errado Cadê o Goiaba? Tá faltando gente agora Pô, o Goiaba tá trocando a roupa, mano Ah não, velho O Goiaba é muito mula, pô Foi lá pra recepção Cadê ele, velho? Vai esperar ele, vai fazer o quê? Vai esperar ele, até quando? Só se você quiser ir lá buscar ele Não, não, não Ah, ele deu de boa Aí deu de doido, o Goiaba Bem sinto, bem sinto Sinto muito Bora, aí não tem que fazer nada Todo mundo ser despedido agora, tá ligado? Não, dá uma olhada Ali na L, não, aquele negócio Não, é placa, não Meu Deus Ué Ah, mano Aí as paradas só acontecem comigo, tá ligado, mano? É só comigo que acontecem essas paradas, velho Tem como não, velho Ah, eu só atraso essas porcaria, mano Meu Deus do céu, velho Oh, não fiz nada, cara Ah, não dá, velho Mano, foi ver sim que isso aí, mano O cara tava aqui do nada aí, ó Não foi só eu, não Não foi só eu, não, ó Não foi só eu, não, ó Ele caiu da cidade, tá ligado, velho? Ele caiu da cidade e caiu todo mundo do L, pô Aí quebra nós, pô Aí não, como é? Ah, olha isso, cara Pô, ainda saiu de roupão, mano Ah, pelo menos agora é o seguinte, vai pro caralho, mano Depois eu encontro eles Vou olhar pela cidade aí, velho Essa barca é de quem, mano? Ah, perdi até dinheiro pra comprar Agora não tinha como comprar roupa, cara Tô aqui dentro, aqui Ih, já é, quase que ia fazer merda Calma, deixa aqui, deixa aqui, ó Já ia perguntar, mano Já ia entrar ali e perguntar Ô, alguém sabe onde tá minha roupa? Acabei de morrer Como é que eu ia lembrar disso? Ih, quase que ia fazer merda Calma Por isso que ia ficar muito tempo sem fazer RP, é isso, ó E aí, tem como pegar a bike aqui? Não é que aquela bike dá pra pegar, não? Tá bonita aqui, mano, ó Que talzinho, massa, hein Tá aberta Não, não tá aberta, mano Ô, mano, se eu te perguntar Eles tão aceitando o cartão aqui Ou só adiantando a mão? Tá aceitando Aceita cartão Ah, glória a Deus É louco, qual foi o motivo? É mó estranho, né? Chega dois caras de roupão, né? O cara tava na aula de YouTube também Grande guru da sabedoria O pato quando perde a pata, ele fica manco ou viúvo Ele fica manco, porra Olha, num aeroporto dá pra ir chegar lá de boa, tá legal? Tão longe não Não Aí, só descer, só descer Deixa eu pegar a P.U. agora Cadê o pessoal? Tá Lá na outra cidade Ó, vambora Eu marquei o aeroporto de lá Então vambora Aeroporto de lá, vamo lá É, todo mundo lá te sento Não sei Segura aí, segura aí Se segura, hein Se segura, hein Se segura, hein Pegando a altitude aqui Nessa reta aí? Nessa reta aqui Ah, já coração Eu acho que a gente vai co... Eu acho que vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai Vai dar bom, agora vai dar bom Com você dá pena é complicado Eu só sei, viu Magnata Que se der ruim pra tu agora É que tipo assim Eu costumava pilotar helicóptero onde eu vim Pra dar uma aposentada Mas a gente não esquece, entendeu? Esquece, não tem nada de baixa Eu também era acostumado Ah, deu pra perceber No pesadelo que eu tive Nesse pesadelo que você teve aí Eu tava lá não Mas a gente tá chegando na cidade Tô vendo umas luzes lá na frente Tô preocupado é com a sede Aqui com a fome É, então chegando lá A gente vai ter que pegar as coisas Tiago Superchato, um real Valeu Tiago, tamo junto Meu Deus do céu, cadê as coisas? Vamos ficar um pouco mais alto, né? É, sobe, sobe isso Um pouquinho mais alto Que pode ter coisa Tá baixando a situação Tá ligado? Tá carregando pra nós Então Primeira vez que a gente tá aqui Aí, ó O mapinha de cima Olha o mapinha de cima Já fica olhando já Ali na direita tem até uma Solta da Liberdade, né? Não É Tá em Detroit Eu subiria mais esse aeronave É, então tô saindo É, não é possível Que se tiver um praia mais alto que esse Não, tô de boa Aproveita, né? Que coisa mais bela A gente tá olhando de cima aqui tudo Tem balsa, tem tudo, velho Mudou a cor da HUD lá em cima Tá vermelha agora, né? A gente veio pra cá Que isso? Olha o tamanho daquele aeroporto ali Meu amigo Tá maluco Isso que tá aqui de cima, né? Tem a P-Torre Pedindo permissão Pode entrar no espaço aéreo Tá fazendo o pouso Já entrou no espaço aéreo É, mas no espaço aéreo É, mas no espaço aéreo é da aeroporto aí, né? Vai taxar o piloto agora, né? Vai taxar o piloto Se ele não conseguiu sair É, não sei É tão da hora Essa moda dessa Mas agora foi de proposta Vamos ver Se a gente ver algum aeronave Pode ser que eles estejam por aqui, né? Aqui é o único lugar pra ponte lá Aqui é o único lugar pra ponte lá Não tem problema Não tem problema Mas tem que ter um ônibus esperando a gente aqui, tá? Não, Antônio, até que não tá ruim não, viu? Acho que era bom a gente fazer um sobrevoo não, comandante Hamilton Negativo Pra ver se... não Não Não, acho que agora... Tá mais fácil Qualquer coisa foi tu que pilotou Fala que você pousou aí Fala que você pousou aí Vou contar vantagem quando fica de fora Não, pô Não fala que eu pousei nada Agora como é que a gente vai sair aqui pra chegar lá, né? É... Trancou ele ali Por isso que era bom ter sobrevooado, né? Vamos lá caçar É o... Magnata ali que tá com a chave Você trancou lá? Trancou? Ô Magnata, fecha aquilo lá, Magnata Fizera e corre Se alguém pega isso daí... Alá, 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 certeza que é ele, certeza! Meu Deus do céu, aleluia! Meu Deus, que sofrimento, hein? Meu Deus do céu Eu vou te falar Depois de 3 anos Graças a Deus Não, chegamos a tempo É, aí chegamos até por certinho Meu Deus do céu E a gente já pode chegar ali direto? Calma, calma Vamos fingir que a gente tá pegando informação, né? Ah, não sei o que que a gente tá falando ali, né? Que grande povo tá com farda ali Cuidado que vai atravessar aí, ó Tá passando... Ah, abriu pra caramba isso aqui, velho Agora, agora, agora Agora, velho Opa Que hora? Chique Vocês não tão com a... Tudo bom? Vocês não tão com a... Interassinado, não Eu tô Eu não Eu não Entendi Se você conseguir olhar em onde tá seu documento Tem aí se você tá empregado ou desempregado Empregado Desempregado Empregado Tá, o empregado eu vou levar ali pra fazer o procedimento Os outros 3 fica ali dentro que eu vou pedir pro comando chamar ali alguém pra resolver Entendi Ah, tá bom Perfeito Pera aí que eu já vou te levar lá você Pensei que era chiquinha Ainda bem que essa senhora aí vai atender a gente Pensei que era chiquinha, pô 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 Deus Deus do céu Antes que vocês começam a falar, vocês não tem ideia de como é que tá Entendi Não, não A gente só tá querendo comida, senão vai dar ruim Vai dar ruim Por isso mesmo que eu já tô agilizando aqui as coisas Vocês iam bater o ponto? Não, mano Não tá assinado aí Não tem nada Nenhum dos 3 Não Tá bom, sem problema A gente vai resolver isso já já Positivo Deixa eu só observar aqui Baixa a posição E como é que tá as coisas aí, comando? Correria Vagueiro, eu vou mentir pra você não, cordeiro As coisas tão muito corrida, irmão Mas é assim, extremamente corrida, tá? Imagina, irmão Não tem noção como foi pra gente chegar até aqui Tá É, se vocês acham que vocês passou dificuldade é porque realmente A gente ainda não chegou nesse local aqui não A gente teve pesadela, acordou no hospital É, foda Seguinte, ó, já tão tomando a rua, né? Muito bom, ó, tomando a rua aí, tá? Vai lá dentro e faz o seguinte Vocês tem que converter a moeda pra dólar Pode ir lá Todo o dinheiro que vocês tem, converte pra dólar Vai dar 10 reais Vai lá, vai lá Que pariu Converteu o dinheiro pra dólar Já era, perdi o dinheiro Você tem que converter aqui no banco Aqui Isso, aí o que você faz aqui, ó Você precisa confessar aí o caixa eletrônico Vai na aba câmbio Vocês vão aí Tem uma setinha pra cima e pra baixo Amarela é o dinheiro capital E o vermelho é o dinheiro Detroit Certo? Vocês vão aí converter Pra vocês converter vocês vão perder 20% do valor do dinheiro Certo Certo Ah, mas isso aqui eu já tenho Já tenho Já tô com o celular e rádio já Já tô Tá com quantos dólares? Tô... 400 aqui Não É isso mesmo Não foi? Fala uma coisa de cada vez Vai primeiro aonde? Vai de câmbio Vai de câmbio Vem cá, vem cá Chega aqui mais perto Troca a moeda Eu já tenho o celular e rádio Já tem Você comprou? Já tem, já tem Já comprado lá no Brasil Confirmo embaixo Aí agora você vai Conseguiu capturar a pessoa? Não Troca ideia Faz a parada certa Comprei Comprei Não precisa colachar ninguém Mas questione eu, tá? Já tem gente vindo pra cá, pô Já tem gente vindo pra cá, pô Sem hesitar Sem conversa Temos que tirar essas pessoas daqui Preciso beber água urgente É... duas questões, comando A primeira é essa da... da água, tá? Outra questão é a rádio Qual a rádio que a gente tá utilizando? Eu não consegui encontrar Vê se vocês conseguem Utilizar Ô, como é que a PC é assim? Sim, sim, eu tô vendo Eu tô vendo, tô vendo Aqui próximo direto Eu tô vendo no meio deles falando aqui A ordem é deportar pro Chico? Pô Chico, o senhor vai algemar Colocar ele na embarcação Quer dizer, coloque ele acima da embarcação, o gêmeo E vamos solicitar o apoio da polícia aí pra estar recolhendo mesmo Pô Chico, eu mesmo levo ele lá, senhor? Ou chamo alguém? Positivo, tem que ir Ninguém tem embarcação não É só nós mesmo O cara já tá usando o mar, tá ligado? Já fiz a apreensão de um indivíduo aqui Próximo a manchonete Tem um cidadão desmaiado aqui no meio da rua Tem que fazer um resgate desse guerreiro Pode, desce, desce, desce Vem, vem 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 O guerreiro, ajuda na alimentação Aquele preço só tá Vem Vem Deixa eu ver aqui O senhor, um piloto e um copiloto Vem 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 Essa camisinha Meu Deus do céu Não, depois a gente conserta isso aqui Calma, vamos trabalhar Tem que trabalhar já Vai adiantar já Vem 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 Arma Aqui ó Ali ó O senhor vai pegar pistola e todas as outras 250 munição Priorizei aí tudo, tá? Menos a 12 a 12 a 12 a gente não precisa Mas caso o senhor queira também não vou impedir não tá? Só não há necessidade Cê vai botar a mesma para aquele dedo Quando o senhor acordar você vai ver Ai deus do céu viu vei, a gente ta sofrindo uma polícia por isso, a gente tem que ajudar a polícia, a gente ta fazendo a função que uma polícia tem que estar fazendo, eita que que é isso, então a gente precisa sofrer isso ai vei, meu deus o que ta acontecendo eu falei isso, eu não sei se você tava na hora, mas a meira que tava, você me algemei larga essa cinta, esquece, sinta ai vai, ta tentando tirar ai, esquece, sinta ai pega uma viatura ai irmão, por favor, pega lá, eu vou pegar a primeira viatura ou não sei o que, ai na frente nessa pilatra ali ó, ali ó, naquele lado lá ó é isso ai, é a primeira viatura, pousa alguma coisa, ou não sei o que dois, um negócio assim eu coloquei o cidadão aqui, todos eles, no ônibus e liberei duas viaturas eu tô aqui agora, com a viatura, tô indo, passou um correndo aqui em cima, você viu você ta invisível, tem que só passar um pouco agora eu vi, eu vi, vou ficar vendo né, ah tá, é, não sei o que que é tá, é, qual que é TH ai da ocorrência pra gente, já são de duas e a todas o que tá acontecendo aqui, cara? da, dos que precisam do seu corpo? é, postivo, é esse o resgate certo, então manda o japonês e o que o outro, mandem a localização dos senhores eu quero esperar a localização pra gente ir valeu, Hugo Barbosa, valeu pra virar membro, irmão 11 meses, mano, só não sei por onde eu vou passar, tá ligado? acho que eu vou ter que subir aqui posto de gasolina 37, consegui a pé até eles, fica mais fácil a localização eu tô perdido pra cá Abre a viatura aqui rápido posto? posto 37 agente, abre a viatura aqui rápido tá na localização ainda? ele desceu com um posto ai, 13 igreja? posto 37 posto 37 e eu deixei livre. Tá no cap? Positivo, senhora. Pode falar. Eu preciso urgente que os senhores de alguma forma tragam um alimento e uma bebida aqui na onde pega o ônibus. É urgente. Que funcional dele? Da pessoa? Da pessoa que precisa de alimento? Ô, Gil. Horroroso, horroroso. Não sabe pilotar o carro, não segue nós. É, agora vi aqui na comarca pra... Ele vai aparecer aqui, porque não dá. É um rapazano de... Não. Com gentileza, com certeza. Com certeza. Mas isso aqui, ó. Isso aqui é pra levar. Tem um deitado aqui, ó. E lá ele entrega pra quem? O senhor tá desmaiado. Ô, cidadão. Tá bem aí? Tá estranho. Essas pessoas aqui, ó. Não. Vê se você consegue arrastar ela aí. Ele entrega pra quem? Coloca ela dentro da viatura aí pra mim, ó. Isso. Coloca ela dentro da viatura aí, ó. A gente encontrou duas pessoas aqui, tá? E a gente tá caminhando elas aqui. Ah, é por isso, ó. Eu não sou. Eu tenho uma QSB aqui do posto 37. Pode fazer QSB aqui. Pode colocar dentro da viatura. O guerreiro do rádio, qual o seu que é aí, ó. Tá difícil aqui a situação. Calma aí que a gente vai lá. Isso. A nossa viatura, ela... Veio a explodir por conta que a moto de um Paulista explodiu do nada. Tô... Tô numa viatura explodindo. Aqui dois elementos ao chão. Isso. Se o senhor descer a rola... Se o senhor descer a rola... Se o senhor descer a rola... Eu desci pra cá. Essa era a minha viatura. Será que vai dar bom? Vamo embora. Pro senhor descer reto. Já estou aqui, tá? Uma das viaturas aí, me aguardem. O seguinte, tem. Estão mandando o piloto e o co-piloto. Motivo? Positivo. Positivo. O Tonho, ele tá no posto 33. Deve tá aqui na esquerda, calma aí. O Tonho, vamos retornar que isso daqui é prioridade hospital, tá? Faz o seguinte. É. Vê se você dá alguma pressa, algum apoio. Sei lá, ou dá uma patrulhada aí. Já procura problema aí, tá? Sim, sim. Eu vou dar uma volta por aí. Isso. Dá uma volta aí. Tá bom. Qual é o seu querreal ou o querreal? Eric. Eric? Isso. Que bagunça aí, Eric. Algum local específico pra gente poder ir lá? Cara, estão bastante ali na loja de alimentos. Os arredores aí. Tem bastante veículo de serviço circulando por lá. Entendi. Passando a ponte, cruzando a ponte lá. Tem a tela na loja de alimentos. Esse pegão não dá pra subir nada aqui. Não sei. Acho que aqui à direita sobe. Deitinho aqui. Aí. Mas esse mapa aqui é do GTA 4 mesmo. Bom, lembrando que é o seguinte. A gente vai fazer o RP aqui na Interpol. Não é de patrulha, tá ligado? Hoje a gente já tá patrulhando porque não tem a polícia aqui ainda. A gente tá dando uma força, né? Mas... Mas... Tem várias coisas, tá ligado? Só vai acompanhando. Hoje a gente vai... Vai ficar por aqui. Pra pegar os vagabundinhos, tá ligado? Que tá tentando vir pra cá. Ilegalmente. Eu acho que aqui é contramão. É, então. É. Você tem um belo ponto aqui. Eu tô vendo os carros indo na minha direção. Como estão as ruas aí? Tranquilo? Tá um momento atendido. É. Agora, agora os senhores vão ter mais tranquilidade. Mas... Eu preciso que os senhores se concentrem em locais de trabalho, tá? Locais de trabalho. Bocheu? Um... Qual de trabalho? Entendi. Sempre que for num restaurante onde nós fomos a primeira vez, recomendo no mínimo duas viaturas. Lá nós estamos bastante conturbados. Boogershot. Tem um aqui na nossa frente. Esse pessoal pode trabalhar aqui já. É o Campo EO, tá ligado? Atenção, torre. Copia a Mijete primeiro. Ah, que grande doido ele bateu nos carros todos. Torre, copia a Mijete primeiro. Boa. Solicito permissão para iniciar o procedimento de pouso no aeroporto da capital. Autorizado. Tudo bem aí, ô Guerreiro? Alô? Tá tudo bem aí? Tudo bem, eu tô com fome. Tá com fome? Já tá atropelando todo mundo aí, pô. Não, não atropelei ninguém não. Atropelei. Ah, você tá arranhando o carro dos outros. Tá batendo em tudo. Meu perdão, viu, senhor? É porque eu tô com a lista bem embaçada. Vou ter que passar numa loja pra tirar o dinheiro pra comprar uma comida ali. Entendi. Você trabalha? Quantas QSV na rua aí? Hã? QSV do Laranjeiros 1. 2. Ribeiro 3. Peraí que eu tô descendo. Pura 4. É porque eu não tô te ouvindo direito, tá bem baixo. Pura 5. Pura 4 que é esse vídeo. Batalha. Pura aí, Eduardo. Alô, alô, doutor? Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo bem, tava bem baixo. Entendi, entendi. É porque eu tô com a lista embaçada, tá um cisco aqui. Eu vou aqui na loja sacar o dinheiro porque eu tô com muita fome, o senhor que segue me entende. Eu entendo, eu entendo, eu entendo. Tá bom, vai lá, vai lá. Desculpa qualquer coisa, bro. Ó, cuidado aí, só cuidado aí, hein. Tá bom, desculpa. Vai lá. Vê o passaporte? Mas não tem porque eu não vê o passaporte, tá ligado? Agora, mano. Na verdade, esse vidro dele na frente já quebra pra caralho, hein. Ó, consertar esse carro é seu, hein. Sério? Não, tá certo, tá certo. Se eu ficar abordando todo mundo, aí não dá, porra. Calma, calma. Ele tá trabalhando, tá ligado? Tá, é... Como é que tá sendo o procedimento? Vocês estão abordando todo mundo? Cês tão... Cês tão... Oi, foi meio estranho. Cês tão... É, cê mandou dar uma olhada nos trabalhos, correto? Cês tão... Passei um ali, tem um pessoal trabalhando. Passou uma pancaminha a 300 por hora aqui. Então é, ó, é pra pegar aqui. Todos? Todos? Todo mundo que cê vê. Todo mundo. Ah, então calma, eu preciso de um reforço aqui na área aqui, hein. Vai lá, vai lá. Qual profissão? É... Burger Shot, que é... Hamburguer aqui. Vai lá, vai lá. É pra parar todo mundo. Tentar uma fuga, o senhor aponta o Taser. Pede a pessoa pra parar. É, já estamos em fuga. Já estamos em fuga. Já estamos em fuga. É uma biela, Algueira. Desce com a mão na cabeça. Mão na cabeça, os dois. Mão na cabeça, mão na cabeça. As duas, vai. Mantém, mantém. Mão na cabeça aí. Bota a mão na cabeça. Mão na cabeça. Vamos lá, vamos lá. Isso, mantém, mantém. Ô, Tonho, onde que tem a HQ? É... Como é que eu vou falar isso com você aqui? Calma aí. Aqui no... No painel do rádio, do carro aqui. Como é que eu vou mandar pra você o local? Mantém. É... Tem... Só jogar. Na localização em jogar. Só a primeira, no jogar. Ah, tá. Barra J. Vou admitir o jogar. Isso. Mantém, mantém, mantém. Vai pra ele dando fuga aqui. Fuga. Deixa eu atualizar não, Tonho. Que eu tô... Tô no QTH. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, calma. Ah, eu vou ter que correr. Vou ter que ir atrás. Vou ter que ir atrás, cara. Meti um barra jogar, cara. Eu não sei como é que deixa a sirene ligada direto. Não tá deixando. Acho que eu tô atualizando, querido. Tô atualizando. Tô atualizando. Ah, eu não sei os nomes daqui. Tá batendo em tudo aqui, senhor. Calma. Eu não sei que local é esse. Vem falar no rádio pros caras. E não tá indo a localização. Por favor. É difícil, guerreiro. Mandar a localização. Calma. Ô, Tonho. No final da Quest Vesturei, vai ter a... Aparentemente os dois integrantes do veículo acabou acolidindo e desmaiando aqui. TTH, guerreiro. Excelente. Vou tentar mandar agora pra você. Não tá indo. Não é o J, velho. Tá indo, guerreira. Estamos aqui na Time Square. Time Square. No painel tem um botão J. Ah, então. Ah, é só apertar J. Ah. Aí. Enviado, enviado. Tô bugado aqui. Ô, cidadão. O senhor consegue estirar o carro de cima do pessoal aí? Vamo, 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 vamo. 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 Sai daí. Ah, tá dificultando o meu trabalho aqui, ô. A TTH foi errado aí, viu, guerreiro. Manda de novo. Manda de novo. Manda de novo. Não foi? Dê-me um descanso. Ué. Não foi não, ô. Ah, acredito que sim. Estamos a alguns quilômetros. Positivo. Ah. Ah, as duas acabou desmaiando aqui. Positivo. E aí, como é que eu vou fazer? É difícil isso aqui. E aí, esses dois... Sai de cima? Eu tô tendo uma dificuldade ali que... Tá difícil aquele ele sai de cima, hein. Essa aqui eu consigo até puxar. Eu consigo puxar pra cá. E aí, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Onde foi parar, véi? Nossa Senhora. É isso. Leva uma questão aqui pra lá. Não tinha ninguém no hospital, presta atenção, não tinha ninguém no hospital, certo, infelizmente, não tinha. Então, o que é, vamos deixar lá no hospital, vamos lá, tem que levar, né? Então, é, não, peraí, peraí, é, joga aí dentro aí, joga o outro aí dentro também, vem cá, joga alguém aí dentro aí. Ah, deixa eu colocar logo, já tô aqui. Entendi, essas moças aqui, era só ter parado. Vem cá, vem cá. Você vai, você vai tentar prestar socorro lá, certo? É. Se caso, caso você chegue lá e não tenha ajuda, socorro, tá? Pelo que eu tô identificando ali, provavelmente é a mesma van lá que colidiu, certo? É, eles colidiram aqui, mas aí, se você parar pra pensar, a gente teve uma perseguição, e eles colidiram e você perdeu o visual deles, entendeu? Aí o corpo não foi encontrado não, tá, Guilherme? Felizmente. Tá? Longe, 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 longe. Puxiu? Tá, sim. Você vai tentar, eu não vou deportar cadáver pro Brasil, não, velho. Muita luta por familiar, certo? Ah, eu vou chegar no hospital lá. Se colidirem, muita luta, irmão. É isso. É isso, irmão. Entendeu, né? Se não tiver alguém lá, vou deixar lá. Se não tiver ninguém pra salvar a vida deles, muita luta, irmão. Mas é um lugar onde seja impossível se encontrar, tá? Tá, eu entendi. Se não tiver alguém lá, tá. Puxiu. Quem tava com o senhor? Qual é eu? Ah, tá. Vamos lá. É, eu tô. Vai levar, vamos lá, moça. Oi? Não, o Tonho, vai, vai, vai. Vamos mandar nosso terceiro homem com ele, não? Pode vir, tem alguém aqui. Puxiu. É, eu tô aqui. Puxiu. Puxiu. Embargando. Bora. Vai levar ele lá pro hospital. Puxiu. Bora. Marque a localização aí, puxiu. É, aqui não dá, né? Puxiu. 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 É, 299, senhor. Puxiu. 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 Opa, cidadão. Puxiu. Puxiu, navio. Puxiu, navio aqui pra ele poder ir trabalhar, entendeu? Puxiu, navio. Puxiu. Positivo. Encosta aí, encosta aí. Encosta aí. Encosta, só encosta aí pra gente começar. Você e seu companheiro? Lá no ponto lá, guia. Tem a agressação. Checa lá. Ele tá carregando aqui a van, entendeu? O apoio está a caminho, mas estamos a 4km. Como é que vocês estão aí? Trabalhando muito tempo aí já? Trabalhando, sim. Trabalhando pra caramba. Tudo certinho? Documentação tá em dia? Ah, com certeza. Pode aqui. Pode estar mostrando o documento, senhor? Pior que eu deixei ali, eu acho que tá no caminhão. Se eu não deixei em casa. Pior que eu deixei em casa a minha. Deixou em casa? Deixou em casa a documentação? Esse documento tem que tá levando. Não pode deixar em casa. E como é que eu checo agora? É que eu esqueci. Não, mas é porque eu não corrija hoje. No computador. Tipo assim, você é atrasado do serviço, entendeu? Mas você é atrasado pra vir trabalhar. Aí acabou esquecendo em casa, entendeu? Mas como é que fica meu lado? Como é que eu vou saber quem é você? Como é que eu faço? Não, não, senhor. Pode ficar em paz, não é easy. Nós é trabalhado, entendeu? Mas eu tô em paz. Eu só quero fazer mais trabalho, entendeu? Eu só quero só os documentos, entendeu? Os senhores têm que ajudar a gente a ajudar vocês, entendeu? Exatamente, ajuda a gente. Então, mas doutor, mas aqui a gente tá atrasado pra entregar as roupas ali, entendeu? Então, mas aí só pode entregar depois que você me mostrar a documentação, entendeu? Pra tá em dinheiro. Foi o que eu falei pro senhor, né? A gente deixou em casa. Você recomanda? É, então. E onde que é a sua casa? Ah, é lá pro meio. É lá pro meio. Não sabe o nome da rua, não? Onde você mora? Não. Mas olha aí. Isso é, gente. Vamos entrar no carro aí e a gente vai lá na sua casa pra dar documento aí. Bom, pode ser. Pode ser. Pode ser. Com certeza. Ué, vamos embora. Então vamos fazer isso aí, então. Mesop ali, doutor. Então, aí vai ter que ficar aí, né? Você não tá com a documentação. Vai pagar o meu salário, doutor? Como é que a gente vai pedir pra esperar o trabalho? Você vai pagar o meu salário daí? Não, aí não é comigo. O B.O. é seu, entendeu? Você não tá com a documentação, entendeu? Você não tá com a documentação, entendeu? Você não tá com a documentação, como é que eu vou saber quem é você? Não tem como, entendeu? Vamos lá na sua casa, rapidinho. Vão buscar o documento e depois você volta aí, tranquilo. Mas, doutor, eu tô atrasado. Doutor, eu tenho que entregar minhas roupas. Mas esse é o procedimento, entendeu? Senão, a gente vai ter que levar vocês. Não tem o que fazer. Não, sim. Entendo o lado dos senhores aí, entendeu? Mas nós aqui, nós precisamos fazer as entregas das roupas ali pro fornecedor poder fabricar, pra poder fazer essa roupa ali dobrar bem. Então, mas ele vai ter que dar uma esperada, entendeu? Porque se ele contratou vocês, tem a documentação em dia, vai ter B.O. pro lado dele também, entendeu? Tá, mas não contratou a gente sem documentação. Então, cadê a documentação? É isso que eu tô te pedindo. Eu já conversei com você, doutor. Tá na sua casa. Então, vamos entrar no carro, vamos na sua casa. Onde que é a sua casa? Vamos lá, bora lá. É lá, perto do cemitério. Perto do cemitério? Vamos lá, vamos lá. Vamos levar lá. Aí lá você mostra o documento, ó. Agora se eu for lá à toa, não vou à toa não, né? Aí é com você, se você quiser ir... Não, eu vou lá e vai bater o documento lá. É como eu disse no começo, pode estar lá, pode estar no carro, como eu posso ter perdido. Não muda a história, aonde que tá o documento, doutor? Qual o nome do senhor, Zé? Só o nome do meu Leonardo, doutor. E o do senhor aí, posso não? Eu? É Panda. Tá, a gente já trabalha com isso, a gente já tá acostumado. Exatamente. A gente sabe que os dois estão de forma errada aí, não tá? Pode pôr, manda. Como é que você chegou aqui? Fala aí pra nós. Como é que vocês iam? Eu vou ser sincero com o senhor, vou ser sincero com o senhor. Ah, vai lá. É melhor, é melhor. É melhor porque, né, a gente veio aqui porque a cidade que a gente veio tá com muitos problemas, sabe? Tá com muita confusão. É. E a gente achou melhor a gente vir pra cá pra trabalhar. Isso. E a gente não veio fazer nada errado. A gente, é tanto que você pode ver que a gente tá trabalhando mesmo. Entendi. Não fazendo ali o nosso trampo. Mas e aquele documento? O documento não tá com a gente. Como eu disse com o senhor. Você mentiu pra mim, tá bem? Falou que você tinha, né? Não, mas eu tô sendo honesto agora com o senhor. Tá, eu tô falando aí. Pode ser honesto com eles, né? Vou comunicar o que vai acontecer aqui, tá? Vejo que vocês estão buscando uma oportunidade melhor, certo? Vocês não tão vindo pra mim ter o louco. Tão trabalhando. Provavelmente não tem nada ali. Você tá aí, tem alguma coisa errada aí? Não. Pode olhar o senhor. Você tá aí pra trabalhar, não tá? Sim, senhor. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nosso trabalho aqui, a gente tem que ser cumprido. A gente tem que fazer a lei, certo? Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Não vai ter esculacho, não vai ter algema, ninguém vai ser humilhado. E eu tô dando a minha palavra, é que ninguém vai ser fichado, certo? Só que, infelizmente, nós temos que fazer cumprir a lei, tá bom? Os dois vão ter que estar acompanhando nós, de forma pacífica, tranquila, sem estresse, certo? Com certeza, com certeza. Os dois vão ser encaminhados de volta, tá? Porque provavelmente os senhores vieram pela água, os senhores arrumaram o jeito de vir pelo ar, certo? Doutor. Então, assim. Eu tenho família, doutor, eu tenho que sustentar meu filho, entendeu? Ei, você veio nadando? Você veio nadando? A gente veio nadando. Você tá há quanto tempo aí? Fala pra mim. A gente acabou de chegar, doutor. Acabou de chegar. Quanto tempo de nada aí? É mais ou menos uns 20 minutinhos nadando. É bem complicado aí. Foi uma viagem tanta aí. Mas eu posso conversar com o senhor rapidinho? Só pra perguntar umas coisas? Não, pode ser com todo mundo junto. Então, é, são os meus agentes. Eles também estão cientes. Não, 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 pode ir. Pode falar, pode falar. Então, como eu conversei com vocês, sabe? A gente veio aqui pra procurar uma oportunidade melhor. Pra viver melhor. Pra viver melhor. Pra viver de voltar nadando. Porque lá pra onde a gente mora, tá muito difícil, sabe? A gente veio pra cá pra... A gente veio pra cá pra... Essa história é padrão, tá legal? Pra conhecer, pra gente trampar. Já chegamos aqui, ó, trampando. O senhor vê que a gente não tá fazendo nada ruim, sabe? Nada de ruim pra cá. Sem vandalismo, essas coisas. E eu queria ver com o senhor como é que a gente faz pra vir pra cá depois de forma legal. Gente, eu vou tá auxiliando. Que isso? Já encaminhando os dois pra legalidade. Pra esses carros. Só que é o que eu tô te falando. A gente não vai tá aqui pra esculachar mesmo. Porque a gente sabe que muitas das pessoas que atravessam por água ou que vêm de forma ilícita, ela vem com o intuito de trabalhar e melhorar a vida dela, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Pela cooperação, por você já não tá mentindo pro parceiro meu aí de farda, o senhor vai tranquilamente, vamos ser encaminhados aí, vamos levar os senhores, certo? Vai haver a deportação e eu não irei fichar os senhores pra não prejudicar a ficha dos senhores. Pode ser dessa forma? Os senhores concordam aí? Pode ser, sim. Então, tranquilo? Sim, sim. Então, tá bom. A gente vai levar os senhores, você entregue a polícia lá da capital. E lá mesmo vai ser auxiliado. Eu vou pedir pessoalmente que não seja fichado e que os senhores sejam encaminhados tranquilamente. Saia de lá pela porta da frente, sim. Ainda não fome esse aqui que tá comendo, hein? Tá bom. Certo? Certo. Tranquilo? Me peça desculpa aqui pro senhor por ter mentido pro senhor, mas é que, infelizmente, acho que você entende. É o famoso sonho, né? O senhor vai tentar um sonho. É normal, o cidadão. A gente tentou um sonho, mas, né? É, tá acostumado. O problema é que você ia fazer, meu, a gente... Não, eu não ia fazer você sair daqui. Eu não ia fazer você sair daqui. Entendeu? A história ia mudar, porque aí você ia fazer IPD tempo. O senhor ia mobilizar a polícia de forma errada, mentirosa. E aí sim, o senhor ia se complicar. Tá por aí, Lacerda? Entendeu? E aí, aí o dinheiro que vocês estão juntando... O senhor vai embora. É tipo um palestrante, né? É, eu vou, a gente tá retornando, tá bom? No seu palco comando. Nem o dinheiro, não é mais nada, não. Mas, assim, eu não ia, tipo, levar vocês pra nenhum lugar, entendeu? Eu só ia sair daqui pra não atrapalhar vocês também, entendeu? A gente já tá sabendo, a gente já conhece. Fala um parceiro com ele ali, gente. Entra aí, por favor. Já tá aí, já tá aí. Pode entrar os dois, que ela pode entrar aí, por favor. Vai lá um na frente lá, dá apoio lá. Já entrou aí, Daniel? Já tem, já tem aqui. Aí, certo aí? Leva lá pro aeroporto e tal, Daniel, por favor. Beleza, vou levar lá. Algum piloto no QAP aí pra helicóptero? Voluntário. Positivo. Só se manter no aeroporto, por gentileza. Bota no GPS pra mim o aeroporto. Quer que eu boto pro senhor? Não, o quê? Quer que eu boto pro senhor? Pira isso, hein? Agora pra falar pro senhor, mas eu entrego ele. Eu devolvo ele. Não consegue nem acessar, o computador tá aqui na frente. Não, mas... Não tem o Bluetooth. Ô, Tonhão. Direita, direita. Nesse tempo aí, é a hora de você ganhar como eles vieram. Por onde? Ganha isso aí pra nós, irmão. Deixa eu dar o real aqui. Você começou a falar a verdade, não começou? Tá mandando a real. Dá a real de como você vem pra cá. Na real mesmo, na realzinha. A gente foi nadando, a gente foi nadando. Nadando, que boa. Sim. Só você? Você veio sozinho? Só os dois? Só nós dois. A gente veio com um sonho, entendeu? Como a gente começou... Não viu ninguém vendo junto? Não, não, não. Qual que é o trajeto que você fez? Qual que é o trajeto? Mandante, eu vou adiantar a relação por rede. Mas... Lá na capital. Lá na capital, você entrou aonde? O trajeto na água, lá. A gente veio pelo porto, entendeu? Pelo porto. O que 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 aconteceu? É o ponto mais rápido. Direita, direita, direita. Não, mais rápido. Tá na guarda do senhor desse jeito. A gente veio pelo porto. Segue reto, segue reto, segue reto. Não, cabe a nota. Porque era o único lugar que eu ia abastecer agora. O cidadão, ele está cooperando. Virou à esquerda agora. Ele não atentou. Ele não atentou. Ele não atentou. Ele não atentou. A primeira é de estar de forma tranquila e pacífica. É, eu acho que é bom abastecer o carro. E ele vai com a água e as multas. As multas dele, ele vai ter aí dentas. E ele só cumprirá a pena e receberá a fita. Esses dois que eu estou deputando lá. É somente entregar tudo. Ir no reto. Ir no reto. Sobe não, sobe não. A punição neles, tá bom? Eles estão cooperando. Não, era a ponte, só que... Não, não entendi. Não tem papo antes não, vai reto. É no meio, pô. Isso aí é reto, entendeu? Cadê o resto da nossa escolta? Caso não haja cooperação, aí a gente... Caso tenha cooperação, só vão ter o registro do nome e toda a identidade do... 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 Portado. Porque se houver recorrência, a gente também vai encaminhar. Para levar a gente, entendeu? Para levar a nós. É interessante aí que o povo piloto faça esse registro. Como é que é a situação que você falou? Tá, é bom montar certinho um ambiente para ter esse registro formal, como se fosse uma ficha. Ah, você quer o quê? É a segunda vez que aconteceu com você? Só tem é por... Consigo mesmo. E eu vou resolver isso daí, tá? Amigos. Só acessa aqui mesmo. Vou ficar o de revista. Pô, eu tô tentando muito baixar esse rádio, eu não tô conseguindo acessar, velho. Aqui, amigos, é esse? Mas aí, encontrou ali na praia, na água. Voltando embora já. É, já está. Eles animaram ainda, entendeu? Mas aí, eles estão vindo para cá também? Zero para cá? Não, não. A gente estava voltando já. Eles falaram que é difícil o serviço aqui, entendeu? Pagar mais, só que é um pouco mais difícil. O estilo de vida é... É que você tem conseguido um meio correto lá no Brasil, entendeu? Vai a algum local lá, não sei onde você vai ter que ir, alguma agência... Mas você consegue auxiliar a gente, mais ou menos? Então, lá no Brasil, você pode estar procurando o próprio aeroporto ali. O funcionário do aeroporto vai estar indicando você. QAP, ô comando, acabamos aqui no mesmo local, no mesmo FTH3. Você acha que a vida aqui seria muito mais fácil de ir lá no Brasil? Tá? No mesmo local que os senhores acabaram de sair daqui. Não tem dúvida. Abortamos aqui em três serviços. Segue, reta aí. Como é que é o sonho que é que muita gente vem atrás do local? Desquestionado aí, não possui passaporte na revista. Direita, esquerda, 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 esquerda. Deportação, certo? Piloto voluntário aí levar eles em volta. Isso. Botar a botar a botar a botar a botar a botar no local. A gente vai trazer uma coisa no local? Eu, eu, eu... A gente vai conduzir os três estivistas. Nossa senhora, deixa eu ter que dar um jeito de ir. Poder estivular, se eu dar uma aguardada aí, que eu não sei se vai botar a aeronave. Não, a gente tem que ir agora, esquerda? Sobe aí, sobe aí, isso. Não sei se eu vou conseguir chegar lá, hein? Vai, vai conseguir, pode ir reto. Pode ir reto toda a vida. Não, mano, você tá acabando a gasolina. Ele tá acabando a gasolina. Ele tá freando sozinho, entendeu? Não é ele. Ah, entendi. Ah, pô. Eu tô falando na meia hora, cara. Eu, doutor, acho que você vai ter que empurrar o carro aí daí, né? E agora, e agora? Ô, comandante, digamos que tem uma aeronave de combate modelo laser estacionada no aeroporto. Tá, correto? Entra ali na espira. Só tem cuidado aí. Nossa. Tem nenhum informe, não. Nossa, tem muita lei que você tem poder bélico aí. Tem, tem posto aqui em cima. Não chega. Não chega. Vai chegar lá. Vai pra chegar, vai pro aeroporto, né? Não, é mais rápido aqui. Tá, mais rápido e mais rápido. Não vai chegar. Aqui deu ruim. Vai pedir apoio aí. Vai ficar ver ali na mecânica ali, doutor. Ali atrás tá uma mecânica... QAP Central. Eu acho que a gente quer apoio melhor. É... Preciso de apoio. A gasolina da QSV acabou, senhor. Pô, farei 18 ônibus. É culpa dele mesmo. Positivo. Mas o Tayano é o piloto. É, então, mas... Então, eu tô trabalhando aqui. Eu deveria ganhar em dólar, né? Tomara que eu esteja ganhando em dólar. Eu não sei. Tipo assim, o dinheiro eu tô ganhando. Só não tô vendo ali. Tem que pegar na mão. Pô, eu esqueci de olhar a gasolina, cara. Eu esqueci. Merda. Ah! Nossa senhora! Ai, meu Deus do céu! Nossa senhora! Ai, que porrada! Nossa! Calma, calma! Eu tenho que levantar isso aqui! Deve me atropelar! Meu Deus, cara! QP comando! Ai! Não dá pra mandar comprar um galão, vai! QP, faria isso! Meu Deus, não dá pra comprar um galão! Prontiga! Se possível, mandar o QTH, guerreiro! Eu não tô conseguindo enviar o QTH, não, guerreiro. É, eu tô aqui bem próximo à mecânica. É a mecânica, é a mecânica! Conseguiu? Negativo! Vai ter que... Aqui é até aí do aeroporto. A gente vai ter que fazer aqui, não. Pô, senhores, deixa eles lá e depois volta aqui e busca a gente. Positivo. A gente já vem aqui. Positivo. Coloca o cinto aí, né? Não, não tem... Não precisa, não. Tô querendo treta contigo, foi isso. É, eu já queria... E esse... Cidadão é brabo. Não pode chegar perto não, te xingue e tudo, tá? Coloca o carro na tua frente. Eu achei que os brasileiros eram mal educados, é porque a gente já viu isso aqui antes. Eu quero voltar lá nos empregos lá, que tenho certeza que vai ter gente lá. E essa sirene aí, você conseguiu ativar ou no painel ali pra ela ficar direto? Positivo. Não. Não, 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 não. Deixa eu ir. Parisa, você vai ter que pegar teu carro lá, hein? Ali tem... Ali tem... Ali do lado da aeronave dá pra pegar aqui, gente. Positivo. Tá, com o meu acabou a gasolina, né? Ô, Augusto, pode dar a última forma em estar vindo pra cá? Ô, comandante será meu copiloto. Existe mais alguma unidade que tá com algum cidadão pra ser deportado? Positivo. Tô levando um... Dá pra pegar o trajetor aqui. Confiado, tá que eu mostro agora. Tem bastante gente, ó. Pô, precisava botar uma máscara, velho. Tomei de longe. Pra botar uma máscara, velho. Tá, bom serviço a todos aí e até amanhã. Positivo, bom descansar, CKM. Deve estar emitindo as notas certinho, encaminhando vocês como que é a questão pra tirar o passaporte, pra vocês estarem com a documentação regular, ok? Sim, senhor. Ah, meu Deus. Por alta, vocês... Cheguei a subiando, tem muita vez. A advertência verbal, ok? Nas próximas vezes, vocês estarão sujeitos à multa ou até mesmo prisão por crime federal. E estar no território com a documentação irregular. Vocês entendem perfeitamente isso? Claro, claro. Todos os senhores estão sendo gravados, tá? Bastardões aí, deixar bem claro, tá? Isso aqui tá sendo arquivado. A gente tem câmera no colete. Os senhores estão sendo assegurados aí, caso algum oficial venha agredi-los, certo? Ou alguma coisa acontecer aí com os senhores, tá bom? Certo? Isso aqui é pra nós e pros senhores também. É o arquivado do fato, ok? Vamos acompanhar então o piloto aí. Tem mais... Tem mais... Tem mais... Bonita aqui a aeronave, hein? Olha aí, que massa, é. Tenente manobra com o mandato, acho muito bom. Olha que eu vou aqui atrás, aqui, vigiando eles. Tá, vou até ensinar vocês aí também, os cidadãos que estão aí. A gente possui uma teclinha aí de segurança chamada Z, viu, cidadão? Vocês podem estar dando uma olhada aí até mesmo a troca de acidente aí, tá bom? Olha que massa, velho. Tomem só cuidado aí, tá? A gente se mantenha segura. Até amanhã de manhã. Senhores, é... Eu preciso que o piloto ou o copiloto faça o registro ao desembarcar do... Pode me acompanhar. De todos os deportados. Uma burra. É a casa de reincidência, puxei, bom? Eu acho que estão, eu acho que estão. Estão, não estão aqui. Espera aqui. Não estão não. Eu também ia pedir agora. Abriu a porta. Abriu, viu? Pode ir lá, senhores. Certo. Então que vai, ou... Vai lá atrás? Vai lá atrás, vai lá atrás, vai lá. Vai lá, vai lá com eles, vai. Vai tocando eles, vai. Mais alguém vai, ô comandante? É isso aí, gente. TKS, tá? Vamos fazer igual. E aí, galera. E aí. Vão trocando ideia aqui. Não para não. Vamos lá. É, louco. Maior desaceito. O que aconteceu com vocês aí? Ele nadando. Ele nadando, tá todo mundo? Ele nadando aí. Tá fazendo o vitorial. É que é o jeito, né? Então. É que é o jeito que a gente achou. Tentou a plataforma, não? Tinha que dar um jeito de vir, né? Tentou a sócia, né? Tem que tentar a sócia, às vezes. Vai tentar a sócia de novo? Nada. Nada. Tá do jeito certo, né? Então. Recomendado, é. Recomendado. A suja aí já era, entendeu? A gente vai tentar a sócia aqui, né? Porque ele tava quase passando fome na outra cidade. Tem. Marga em dólar, né? Mas não deu muito certo, não. Então, agora vamos tentar do jeito certo. E aí, você pegou esse marzão atravessando. Deve ter mais fome em si, de novo. Nem fala e navei sem dinheiro ainda. Mas sem dinheiro, tenta a sócia isso. Achei logo algum caviar ali no meio do mar, pô. Dois de comando, atenção. A aeronave está de si, estava redorando a pista para a liberação de voo. Por gente. Eu nunca voei de avião. Positivo. Tô com medo. Já foi feita a professoria. Tô com medo de avião. Você tá fechado aí, né, gente? Nossa. Pelo amor de Deus. Eu acho que não foi fechado a janela de vocês. Vou passar mal, vou passar mal, vou passar mal. Olha esses caras, velho. Que AP a gente mora? Doutor, vai ficar janela aberta aqui, meu. Eu vou passar mal. 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 Doutor, tem janela aberta aqui, doutor. Vamos fazer uma ripinha que a gente não sabe o combustível, tá ligado? Vamos vomitar. Vamos vomitar em mim, irmão. Ah, mas caramba. Vamos vomitar em mim, mano. Ninguém aqui não cantou de avião, não? Não. Eu não, eu não cantei. Qualquer coisa, tem um saco embaixo aí, ó, na pontona. Bota a boca no saco e... Eu tô tomando na alta, eu tô tomando na alta. Sai, pô. Passou vontade pra vomitar já, doutor. Lá, já tô back, tô back. Olha aí, ô mercado de peixe. Ô, rapaz, não é esse saco não? Tá louco. Ai, ai, acelerou. Segura, segura. Caiu, caiu, caiu. Acabou a gasolina, doutor. Acabou. Acabou, caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu, caiu. Ai, meu Deus. Esse avião tá mais leve. Morremos, morremos, vai. Vai, vai, vai. Doutor. Nossa senhora. E essa tubulência aqui, doutor? Voou, voou. Aí, ó, bateria. Agora vamos levar pro Brasil. Vai voltar pro Brasil. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Nossa senhora, isso aqui, ó. Meu Deus, meu Deus. Isso aqui vai ser descontado dos senhores no Brasil, tá? Não, 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 ok isso. Não, na média aí uns 4, 5 mil pra cada um. Ah, que isso. Eita. A gasolina é cara, né? Aí me joga daqui, me joga daqui. Alô. Tá falando baixo, aí, aí, agora eu ouvi. Pode cair com o avião aí, doutor. Não nada não, não liga. Pode cair com o avião aí, certo? Todos estão me ouvindo? Positivo. Senhor. Positivo. Vou falar o básico aqui da aeronave assistível. Senhoras e senhores passageiros, bem-vindo ao voo aí de retorno. Voo de deportação aí por destino à capital. Em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente. Autoculência, autoculência. Essa aeronave, ela possui duas saídas de emergência. Mantenha os encostos da poltrona em posição vertical e suas mesas fechadas e trancadas. Coloca o celular dos senhores e morda avião ou desliga o aparelho. A Interpol deseja os senhores aí que a gente tem um bom retorno pra capital, certo? Dê um bom dia. Pronto, pode continuar a feira do peixe aí. A turbulência tá grande demais. A turbulência tá. Ih, que negocinho. Meu Deus. Tomara que tenha gasolina o suficiente pra chegar do outro lado. Tem gasolina o suficiente, né? Se não tiver, meu amigo, vai pra qualquer... Tá tremendo, tá tremendo. É normal, é normal. É como se estivesse passando no quebra-mola. Tá caindo, não! Tá caindo, não! Calma, calma. Socorro! Vai, vai, vai. Isso, essa poçazinha aqui vai quebrando, acalma. É normal, é ruim. É tranquilo, é normal. É, calma, calma. Vamos até a calma. Doutor. É, calma. Você é policial do cabelo de alface. É um chiclete, é um chiclete. Vocês não acreditam quem viu? Você quer? Não! Não, então, meu filho. Bota a boca no saco, eu já falei. Tá, meu amigo, não acredito. Não acredito. Hoje não pode ser meu dia, mas se não for o dia do piloto, escuta. Mas eu acho que é a pista errada, doutor. Não, outra pista, doutor. Ah, aqui também. Pousou de bico, puta que parra. Pousou de bico! Pousou de bico, velho. Calma aí, doidão. Caralho. Foi de boa, rapaziada. Foi de boa, foi de boa. Daqui eu vou ter que ir pro cartilogista. Pode me cagar aqui, velho. Nossa, eu vou ter que ir no banheiro quando eu chegar ali na... Alguém tá com a cueca nova aí? Gente, vamos, sapou. Eu uso o GG, rapaziada. Alguém tá com a cueca nova aí? Vixe, irmão. Você trouxe minha calcinha. Depois ali você checa ali na... Pra aeromoça ali na frente. Será que aquele de um segundo de volta não? Pra aeromoça não, cara. Porra, toma. Não serviram nem o biscoito. Biscoito não demorou nem trinta segundos. Brincadeira é uma coisa dessas. Mas eles estão... Eles estão, por sorte, que era pra vocês pagarem essa viagem aqui, olha só. Que a multa deles iam pagar pela viagem. Se eu pagar, eu ficar por lá, mesmo. Teu dinheiro nem pra comprar água. Me jogava do avião aí. Doutor, né? Querendo falar nada, mas a gente vai ficar aqui. Vocês tem que voltar. Não precisa ter gasolina não, tá? Não, pera que eles vão voltar. Tem lugar pra montar gasolina aí. Pode embarcar, doutor? Eu vou de final. Mãe, eu só não gostei que não teve biscoito, tá? Na próxima tem que ter. Mantenha aí, mantém o seu perto da aeronave. Passou dias nadando. Aqui, ó. Vem aqui, todos vocês aqui, ó. Fica aqui pra cima da aeronave. Encosta aí, senhora. Encosta aí. Como é que é, tá? Não, não. Eles encostam na aeronave. Vou fazer a ligação pra polícia, ô comandante. O que faz o registro? Pra que isso? Não, eu sumo. Eu vou pegar o ônibus lá, tá? Pra que isso, senhora? Vamos levar até a DP, ó? Vamos levar até a DP. Vamos sim, senhor. É o meu, Felipe Lemos. Lemos. Pedro. Pedro Halk. Pedro. Leonardo Delas. Como é que é? Leonardo Delas. Caralho, é o seu nome? É esse jeito, é esse jeito. Porra. Qual que é o seu nome? Panda arroba Hot Wheels. O quê? Não ia tirar a sua. Não, aí não, mano. Qual que é o seu nome? Panda arroba Hot Wheels. Panda arroba Hot Wheels, seu nome? Puta que foda. Senhores, vocês estão em uma espécie de fila. Segue da minha esquerda. Você até o ônibus. Meu nome é Lucas. Ah, tá. Primeiro você. O seu. Você espera. Dila House. Você espera, você espera. Mesmo esquema. Andando, pode ir. Mesmo esquema. Pode ir, você agora. Errado, doutor. É pra pegar uma biscoita. Você agora que é do manhã cá, né? Pode ir até o momento. Não pode deixar o seu filho me entregar e falar foda-se. A gente vai explicar a situação aí. Tudo, entendeu? Como os senhores não são reincidente, tá tudo ok perante a lei. Pergunta o nome desse aí que acabou de entrar aí agora. Qual o nome desse rapaz que acabou de entrar? O que você está dando risada aí do nome do meu irmão aí? Olha, qual é o nome do senhor, já que ele é seu irmão? Qual o nome do senhor? É... Leonardo Delas. Com o X no final ainda, né? Com o X no final. É um nome melhor que o outro. Com o X, Delas. Não, Delas com o X no final? É, Delas. Delas. Ah, entendi. Aí, agora a gente vai levar o pessoal para a polícia lá, velho. É diferente. A gente não tem que ser igual todo mundo. Diferente, pô. Exatamente. Porque todo mundo, Marcelo, Guilherme, Roberto, Vitor, aí não, né, velho? Tem que, né, diferenciar um pouco. Não, mas aí você não... Eu é bastante diferente. Não poderia ter colocado o nome Pedrinho, mas tinha que ser logo Hot Wheels. Não, mas é porque... Não, meu pai que gosta de Hot Wheels, roda quente. O problema é o arroba. Arroba é porque gosta. O cara botou um arroba no nome dele. Eu não, é a mãe. É, o arroba foi tirar a ação. O arroba foi tirar a ação. Nossa, galera, pelo amor de Deus, deixa eu passar. Mas aí, como é que o cartório deixou passar isso? Ô, seu policial, isso não é um crime, não é isso aí? É só um nome muito diferente, né? Com o nome exótico dele, vai chegar a indivíduo de gente. Na hora de pegar o nome para comprar casa, carro... Minha, nossa senhora, eu tô com muita sede, eu vou cair. Você vai, meu. Vai ter uma agulha, um sanduíche pra nós lá, vai? Não vai ter, não. Então, vamos lá, tenta desenrolar pros senhores. A gente não tem, a gente também passa as necessidades dos senhores que estão passando. Juro pros senhores, não tô enxergando mais nada, a minha vista tá turma. Aparentemente, o ar em Terpão não tá pagando muito bem, não, viu? Olha, eu acho que tá mais difícil achar alimentação lá em Detroit, sabe? Tá mais difícil. Ah, entendi. É, a gente tá bem de dificuldade achar alimentação lá. Se ele passar ali, velho. Ô, mas o seu policial, se o senhor souber de algum canto lá que queira contratar... Pessoa gostando da repressão? É, eu vou dar um líquido. Doutor, eu não li, amanhã de tarde a gente vai continuar lá. Eu vou prestar um curso lá pra vocês, fazer serviço comunitário, entendeu? Mas tem que ser pra vocês lá, não pode ser aqui não. Quando eu tiver o concurso, o recrutamento, os senhores sejam voluntários, eles sejam lá. Se limpa a viatura, viu? Se eu pergunto, entendeu? Doutor, mas se eu ir legalmente, daí eu posso fazer do mesmo jeito? Eu já te falei, nós não vamos te fichar, não, entendeu? A gente não vai fazer isso com os senhores. Não dessa vez. Não vamos fichar, então isso não vai manchar o nome de ninguém aqui. Vocês estão confiando, eu não tenho porquê o... Ah, cuidado, na próxima... É, 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 incidência, você vai ter que aplicar multa. Além da multa, vai pagar o querosinho do avião lá. Eu não vou dizer não, você vai ter que descobrir. E se não tiver como pagar? Faz o teste aí, irmão, faz o teste. Tem o querosinho aí, Nilda. E se ele tem que pagar o que essa vez, ele vai ter condição de pagar, Antônio. É, se ele pagar, eu vou ter que ficar por lá. Além da multa, ainda vai pagar o transporte ainda. É, imagina pagar uma passagem de avião bonita daquela. Até passar no shopping ali, não pra mim comprar um caviar e um vinho pra mim. Ah, Deus. O senhor vai ser liberado, pô. O senhor vai ser liberado. O que esse cara tá rodando se tá com fula? Vai te enrolar não, pô. Esse não vai enrolar o senhor não, porque tranquilo. Não, longe de mim, assim. Mas será que eles arrumam um golo d'água pra nós lá? Vai ter que arrumar. Não precisaram, né? Copinho d'água ali, pô. Procura com eles mesmo. Vamos fazer uma rebelião lá em busca de dois. Não, não. Essa região está muito ruim. Rapaz, eu tô recebendo salário. Agora, onde que esse dinheiro tá indo? Não, 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 não. Não mostra aqui, tá ligado? Não, não, não. Não mostra aqui, tá ligado? Corando o banco. Tá em construção as estradas aqui. Vai postar vídeo? Vou tentar postar vídeo. Vou tentar postar vídeo amanhã. Acabar a live aqui. Vou ver se eu consigo. Abaixo do shopping ali, viu? Não é de tadinho, tá ligado? Vou chegar lá. Eu vou chegar lá pedindo água. O senhor já endosso o pedido, eu suponho. Negar pedido, eu quero meio bisco. É atrás, comandão. É atrás, é atrás da entrada. É atrás e nega. Água? Sim, sim. Mas vou agarrar a beleza, né? Aqui por baixo. Não, peraí, ó. Negar a água é chacanagem. Gostando aqui, ó. Acho que ela foi garagem deles. É aqui na direita, tá vendo? Garage? A gente não tem nada. Não, não entra por aqui não, deixa eu ver. Pode deixar aqui, só tranca. É, eles têm a fechadura aí. Vamos retornar aí. Olá, César, você consegue acionar? Chamar eles. Aciona avisando aí que um ônibus cheio e os imigrados estão... Ah, não tem essa cidade não, doutor. É só deixar eles aqui, ó. Não, mas a gente só tem que avisar mesmo. Se a gente é aí, pô, a gente vai embora. Não vai dar nada não, pô. Vai esperar eles, gente. Vai dar, é o que eu falando. Não vai dar. A gente só tá fazendo o nosso trabalho mesmo, que é obrigação nossa. É, pirante a lei que a gente tem que fazer isso. Ninguém aqui deu problema. Não, mas será que eles vão pensar do mesmo jeito aí? Ah, pensa, pô. Eu não faço nem ideia. Só tô falando só. O doutor não vai ficar dando volta na quadra? E o doutor fica no top, doutor. É, pois é, o doutor meu é aqui, ó. Aí que beleza. Aí você começa a responder assim aí, vai cair por aí. Começa a questionar aí, aí. Fica por aí, né? Valeu, valeu. Vamos lá, desce aí, todo mundo. Calma, calma. Opa. Vocês aguardem aí que a polícia já tá chegando já. Passa aí, pode encostar aí no muro aí mesmo. Doutor, eu posso conversar com o tio que é rapidinho? Aí você me responde, senhor. Vamos lá, algum policial? Doutor? Fechada daqui. Pode, pode, fala aí. Então, é... Você acha que eu não consigo pegar tudo? Ai, eu... Olha, o cara tá querendo o número do russo, velho. Tô passando por cada sede daí. Que saudade, que saudade. Tamo junto, cada ré, nóis. Makurok. Tamo junto, valeu pelos 14 meses. Ainda não é membro do canal, vire membro, hein? O que é isso? Ó, rapazada. A gente tá aqui que eles estão escutando aí se a gente derrubar o russo deles aqui, entendeu? A gente vai comer, mano. O que vocês acham? Eu tinha comprado uma água, graças a Deus. Será que não dá pra eu derrubar o busão aqui e comprar água e voltar aqui? Você acha que é isso que eu tô aqui fazendo? Eu não vou roubar nada na verdade. Que você tá falando? Não, não, não. É? Eles estão escutando. Tô cochichando aqui, entendeu? Foi ele aqui, ó. Foi ele aqui, ó. Eu tô cochichando aqui, ó. Foi ele ali, ó. Eu tô cochichando aqui, ó. Internacional. Obrigado. Obrigado. Obrigado com a cana. Tomar cana é pior. Então vocês que morrem, estão de fome, estão... Tô querendo ajudar vocês aí. Vocês que morrem de fome também. Eu tô comido e bebendo aqui, rapaz. Aqui eu sou legal, sou legal. Tá maluco, rapaz. Viagem no mim não só. Sem briga, sem briga. Não vou cometer crime nenhum na frente do policial, não. Só depois que foi embora, né? Viagem no mim não só. Nem quando você foi embora. Tem ninguém pra me dar uma comida, não? Eu não. Isso, cara. Eu tô não, mano. Olha o arroba lá. Posso ir lá conversar com o meu irmão e o doutor lá? Valeu, Bruno. Não, mantém aqui. Valeu pro virar bem o Bruno. Tamo junto. Vou invadir dentro da DPI, mano. Mãe de fome. Sede. Ele tá vindo ch... Nada, hein? Ele tá vindo nada. Cadê? Ó, ó. Vai lá, enquadra ele, doutor. Enquadra ele aí, ô doutor. Passa no vermelho, doutor. Passa no vermelho. Mas eu não sou guarda, não, pô. Faz o terceiro gris, doutor. Já tô, tô aqui. Tô cuidando aqui do meu serviço. Paricamo. Valeu, Zan XP. Valeu pro virar lembro. Você tá tirando o policial pra outra hora. Tô tirando não, mas ele... Pô, ele tá fazendo o serviço dele ali, ô. Pai passou em alta velocidade. O sinal vermelho. E tu diz que ele faz o que ele não faz. Então, eu também achei errado pra caramba, tá ligado? Pro mim, eu furava os quatro pneus dele, mas... Eu pulava na frente dele, ele apontando a arma. Ele tem que parar, doutor. Então, mas eu posso... É o motorista, Deus, ele tá colocando vidas em risco ali, entendeu? Eu tô ligado. Eu entendo o seu lado, entendo o lado de todo mundo aqui. Mas o nosso lado é esse lado aqui, entendeu? Pessoal, dá uma aguardada rapidinho. Deixa eu conversar com meus agentes aqui rapidinho. Daí, ó. Tá chegando aí, tá chegando aqui. Tá chegando aqui. Tá chegando. Nó, que bom. Era isso aqui, ó. Olha, ó. Oi, pô. E como a gente ir pra detrás? Boa noite, meus companheiros. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Se tá apresentando pros senhores aí. Bom, bom. Maravilha, novamente sou eu, doutor. Tamo aí com seis de gente. Maravilha. Pergunta aqui, algum dos senhores são incidentes. Nem sei. Que isso. Começar amanhã já fazer aquelas investigações. Apenas o Banfform, a gente lá deve ter as atividades por hoje. Não tem mais de manhã. Tem uma banho, gente. Hoje eu acho que o trabalho. Você não tem uma massa de investimento. Tinha que ter jogado na massa. Bom, onde é o caso, Guerreiro? Tá permitido, entendeu? Então, é isso aí. Agora eu vou fazer isso aí. Joga amanhã, tá? Ninguém viu nada. Eu acho que amanhã o que vai dar aí é patrulhar um pouquinho, tá? Sim. Porque se for correr um recrutamento, até que seja liberada. Da polícia. A gente vai estar sofrendo. Defendido. Entendeu? Igual hoje. Hoje não teve, a gente sofreu. Então, amanhã provavelmente a gente vai ser requisitado nesse ponto. O que você quiser fazer amanhã é montar um fatamento mais bacana que você aí. Você pegou mil, não foda-se. Entendi. E agora que a gente tá recebendo nosso salário bacana aí, você já se adianta amanhã também. Um horário aí. Aham. Antes das atividades de trabalho, a gente vai ali, troca ali, converte um dólar, fica com dólinha no museu, né? E já nos mantém organizadinho, né? O melhor que a gente tem pra fazer, né? Exato. Então, amanhã provavelmente a gente vai continuar. O que a gente tá fazendo aí hoje. É, até que a polícia tome o controle, é. Tranquilo. Não, tá bom, mas dá pra fazer mesmo assim, dá pra dar uma joiada. Não, dá, dá, se a gente tiver, se a gente tiver com o contingente completo, aí vai você, você sai, entendeu? Você sai pra trabalhar aí. Certo? Tranquilo então? Tranquilo, tranquilo. Olha lá. Boa noite, irmão. Bom descanso. Boa noite. Bora. Boa noite.